Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nova roleta que chegou Essa roleta que demorou para chegar aqui no evento, né? Tanto que os prêmios, a Alma Estelar estava sendo comercializada já Mas não tinha um evento ainda disponível para a gente poder brincar, para poder participar E eles colocaram a roleta, ontem eu fiz durante a live com a galera, né? O pessoal viu eu fazendo, eu até comprei errado Tanto que eu vou deixar eu fazendo aí Lembrando que se você não está vendo as lives, eu estou fazendo live lá no canal roxo Então aparece por lá, eu faço live lá todos os dias Então sempre estou fazendo conteúdo do Sensei Awakening Às vezes tem algum evento novo que eu abro o jogo só durante a live Então a gente já participa tudo junto Então dá um chego lá, pode ter certeza que você vai curtir muito A gente fica até bem tarde fazendo live Vou deixar rolando aí, eu fazendo o eventinho Para depois comentar um pouco sobre a roleta viciada Vou comprar os 10 Quanto que dá 10? Caralho, Femi, me dá o valor primeiro Ah, mano, mentira que eu comprei tudo Nossa, eu sou muito burro, cara Eu queria ver o valor É 1.200, é barato Nossa, acabei com o meu diamante Toma no cu Eu queria ver o valor, mano No Naruto Online aparece o valor antes de você fazer uma merda dessa Eu vou clicar aqui então Vou gravar um vídeo então, rapaziada Pera aí que eu vou gravar um vídeo Fala, seus trouxas Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu gastei 400 diamantes nessa parada aqui, ó De tiro De... De gemas E eu vou mostrar para vocês como que é Ser um trouxa ao vivo Eu vou roletar a parada E vamos ver, acontece Olha lá, vamos ver Caralho, tem duas gemas Ah, mas aí tá muito fácil Imagina eu pegar a skin do Saga Coloca no vídeo que você gastou 1.200 diamantes Eu vou colocar Ó, o primeiro é de graça, né Vamos ver Pô, é mó bom isso, mano Eu devia ter comprado muito mais Ah, flor zoada, não Flor é sacanagem, cara Ô, Forraras Seja bem-vindo, Forraras Olha, eu queria catar o Radamandes ali embaixo O Radamandes tá embaixo de mim aqui, ó Eu queria pegar o Radamandes ali embaixo Nossa, agora gastar 5, gente É... É renovação diária ou não, né Eu acho que não é renovação diária, né Eu tô achando que eu vou clicar 5 vezes Ah lá, catei 5 diamantes, moné, troll Cara, sobrou um monte de prêmio bom O problema é que o prêmio ruim é isso daqui, ó E eu tô achando que vai cair aqui, mano Puta merda Vai cair no prêmio ruim com 10 paradinhas Guarda Guardar pra quando? Isso aqui não é diário, gente Pra próxima Mas na próxima eu vou ter 3.000 desse bagulho de novo O próximo Natal, foda-se O próximo Natal No próximo Natal a gente regaça Nossa, rapaziada, catei o Saga Maligno Eita porra Então vocês devem ter visto eu fazendo Vocês viram que eu caí nos prêmios mais cagados possíveis dessa roleta De nenhuma forma eu consegui pegar os fragmentos do Radamantes, né Que eu tava querendo muito Vou até subir a câmera aqui, ó Eu queria muito esses fragmentos do Radamantes ontem Não consegui pegar eles Eram uns fragmentos que iam me ajudar muito a recrutar mais um Radamantes Só que depois durante a live eu consegui pegar o restante Tem o material de livro que talvez seja o melhor prêmio dessa roleta Depois, é claro, da skin do Saga Eu acredito que essa skin do Saga tenha vindo Pra incentivar a galera a gastar o básico nessa roleta Eu acredito que essa seja a intenção da GTA Arcade É entregar a skin do Saga Mas é claro, com aquele devido custo Eu não gostei de nenhuma forma Se caísse nos 10 fragmentos eu não ia ficar nem um pouco feliz, cara Porque, tipo, sabendo que é um dos prêmios máximos da roleta 10 fragmentos, pelo custo que eles estão cobrando aqui Compensa muito mais, sabe o quê? Sabendo o dado fato, né De que eles não estão entregando os prêmios em laranja Nas primeiras... Nos primeiros passos da roleta De nenhuma forma compensa você catar 10 fragmentos Talvez ele seja o pior prêmio dentre os prêmios laranja Talvez o do Radamantes Se a pessoa não quer o Radamantes Seja um prêmio ruim também Mas, de longe, o melhor é o material de livros E eu queria mostrar pra vocês aqui Eu ia roletar o 15 Não recomendo roletar o 15 Ainda mais porque eu sei que vai cair nos costos Mas se esse, cara... Essa roleta tá muito viciada, cara Todo mundo mandou aqui as imagens pegando as paradas Alguns tiveram mais sortes Eu não posso trocar aqui, mas na troca do estelar acabou já? Eu pensei que era diária Que pena, né, cara? Sacanagem eles não colocarem diário alma estelar Tá aí mais um problema Mais uma coisa que faz com que o evento seja uma merda A alma estelar não é uma troca diária E sim é uma troca, tipo, do evento inteiro E ontem eu troquei, né? Nas 20 alma estelar E é só isso que o evento tá entregando E como que você consegue mais alma estelar, Lumei? Já que você quer demonstrar os 15 pra gente Então, é só comprando agora É só comprando De nenhuma forma eu recomendo Tipo, de longe eu recomendo vocês a gastarem Eles tão comercializando aqui, ó 20 alma estelar Por 720 cupons 720 cupons É... vai sair por volta... Nossa, cara Caralho, feio Não acredito que eles tão fazendo isso É... vai sair muito caro esse... Sabe qual que é melhor mesmo? Vocês querem realmente livro azul? Vem aqui, ó, na loja Se você... é... que é o... os peitinho da vida, né? Se você quer realmente um livro azul Você vem aqui e compra o livro azul Deve ter um livro azul aqui na loja Bem mais barato, quer ver, ó Deve tá aqui no pacote Tá vendo esse cartão da semana aqui, ó? Você ganhar um livro azul E um cartão que rende fragmentos Durante sete dias O que vai te dar sete fragmentos Então, você ganha o material Fora o cartão Por 1920 Quanto que você gastaria lá Pra poder catar aquele... aquele livro azul? Você gastaria Mais de dois mil e quinhent Dois... três mil cupons aqui Pra poder catar O livro e os fragmentos Você gastaria uns três mil cupons Então, se por acaso você não catou O livro É os fragmentos Durante a escalada até o 15 Você não vai pegar o livro mais aqui Esqueça o livro aqui O livro daqui não compensa mais O custo-benefício dele não vale mais a pena Então, é uma pena eles terem feito isso Eu já venho de um jogo da Tencent, né? Tem muita gente que veio pro Centseia E não veio de jogos da Tencent Mas eu vim de um jogo da Tencent Eu sei como que funciona a roleta deles Eu sei que o livro azul aqui não compensa Correr atrás dele Se você não catou nos primeiros tiros ali da Gema Compensa muito mais você entrar na loja do próprio jogo E comprar diretamente o seu livro Então, é uma pena, né? Eles terem feito dessa forma Acreditei mesmo que a GTA Arcade pudesse ser diferente Lá da Oasis Pudesse ter uma gestão diferente A Tencent pudesse mandar de forma diferente os eventos Mas eles estão trabalhando da mesma forma É uma empresa que sempre foi mercenária Sempre pensou em si próprio Eles não precisam disso Eu tenho certeza que a Tencent Poderia já ter mudado o modus operandi deles Nos jogos de gacha Mas eles não mudaram, gente Então, se vocês forem inteligentes Se vocês forem espertos Vocês conseguem reverter qualquer tipo de gasto Em benefício Sem gastar mais Sem gastar além Só de você examinar o evento Ver a forma que ele trabalhou Ver a forma que a galera, né? Então, acompanhar os criadores de conteúdo aí É sempre muito importante Porque eles vão mostrar pra vocês A forma que a empresa está trabalhando E vocês conseguem medir Como vocês vão trabalhar na sua conta Então, tome muito cuidado Não caia nos mesmos erros Que eu caí no passado Jogando o Naruto Online Gastando demais lá Pra pouco benefício Porque realmente O benefício lá Era um benefício frajuto Era um scan absurdo Então, tomem cuidado Eu roletei aqui Mas de nenhuma forma Eu vou avançar mais Eu prefiro catar meus cupons E fazer o meu investimento E comprar um livro direto Se assim eu necessitar Mas se você não catou De nenhuma forma Vale a pena subir Aquela roleta É triste, né, cara? Ah, e tem o Shun, né? A parte boa É que a gente catou duas skins Legal, quer ver? Tirando o fato Que aquele evento Ele tá uma bosta Nós catamos duas skins De graça De graça sim Tipo, se você conseguiu O Saga Nos primeiros níveis Parabéns, feio Aqui, ó Porque tem a do Shun Olha que legal A do Shun é muito linda, cara Olha isso Então, tipo Eu crucifico Pelo fato deles Esconderem Que o prêmio Mais legal ali Seja algo Pra cacher Eles colocam Um hate Baixíssimo Nesse livro Pra galera Cair de Cair de pau ali E tentar pegar E se frustrar E ficar Mais frustrada Ainda sabendo Que vai gastar 15 pra catar Um Cosmo SS Meu Deus, cara Vocês sabiam Um dia Se eu gastar 15 Eu vou catar um Cosmo SS Eu queria muito gastar Mas eu não vou gastar, cara É Natal E eu não sou trouxa Era pra ser algo Algo tipo Cheio de prêmio bom Cheio de paradinha De livro azul 10 gemas 5 gemas E o caralho Eu gastei 240 diamante Pra catar Pra catar a porra De duas gemas Sabe quanto custa Uma gema Vocês sabem Quanto custa Uma gema Rapaziada Eu vou mostrar Pra vocês Olha aqui Quanto custa Uma gema 200 Eu perdi 40 diamante Quando eu caí Naquela casa De gema Nossa Parece ser um prêmio Mô legal Lumain Não é um prêmio Legal Uma bosta Porque você Tá gastando Mais diamante Pra catar um prêmio Inferior Sendo que Tia quieta Não vão nesse evento Rapaziada É um evento Totalmente voltado Pra scan Totalmente voltado Pra sugar Os diamantes O seu cash E não trazer nenhum benefício A skin do Saga Legal É legal Ela paga Se você por acaso Conseguindo free Paga Agora se você Gastar As suas almas estelares Aí já Aí já não se paga Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Era um vídeo mais Pra poder demonstrar Como que foi A minha jogatina Aqui E que não vale a pena De nenhuma forma Vocês já devem saber disso Mas É sempre bom avisar Sempre bom mostrar Uma outra visão Do evento Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo E que vai ser Para o próximo vídeo E que vai ser E que vai ser E que vai ser